Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 31 de maio de 2022, terça-feira, estamos aqui mais um dia trazendo os dados do Arçudo e Castanhão, hoje está na cota 87 no centímetro 70, não tivemos chuvas nas últimas 24 horas e o Arçudo e Castanhão aumentou 1 centímetro nas últimas 24 horas, graças a Deus pessoal, para agora no fim da quadra chuvosa, vamos dizer assim, ele aumentar 1 centímetro é um aumento bastante considerável, é muita água, o acúmulo total em 2022 é de 10 metros e 84 centímetros, em percentual o Arçudo e Castanhão hoje se encontra com 23,26%, isso corresponde a um volume de 1 bilhão 559 milhões de metros cúbicos, ele que teve um aporte um pouco maior de 1 milhão de metros cúbicos nas últimas 24 horas. Pessoal, e ótimas notícias, tivemos chuvas na região do Cariri e milagres, chuvas de 68 milímetros, em Juazeiro do Norte, chuvas de 52 milímetros, em Vaz Alegre, chuvas de 35 milímetros, graças a Deus, volta a chover na região aí do Cariri. As águas da transposição pessoal, continuam chegando ao Arçudo e Castanhão, mas num volume bem menor do que estava chegando antes pessoal. Já foi transferido aí mais de 96 milhões de metros cúbicos, hoje eu vou trazer o vídeo aí do canal, do Cinturão das Águas, para vocês verem o nível das águas que está saindo da Barra de Jatir. É muito pouco, mas é muito importante pessoal, porque o Rio Salgado fica perene, mesmo com um volume menor, mas o Rio fica perene aí para o ano todo. que eles mantenham essa vazão, até me surpreendi, porque eu achava que tinha parado tudo já, mas não pessoal, não parou, o Cinturão das Águas ainda está mandando água aí para o Riacho Seco, vindo aqui para o Arçudo e Castanhão. Muito obrigado a todos que acompanham o canal desde Viana, já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, até amanhã, se Deus quiser, com os dados do Arçudo e Castanhão. Amém.